Salve rapaziada, começando mais um videozão pro canal Já deixa o likeão pra nós Pra você que tá chegando agora já sabe né mano Já se inscreva no canal Porque aqui começa mais um barulho De um caminhão passando E não, vamos falar já já, pera aí Tá sofrendo pra subir ali, ó Grisada, parada é o seguinte mano Vamos fazer agora um comparativo Top pra vocês Que esse comparativo eu falo pra vocês que vai dar Muito bom, vai ser um duelo Muito bacana, porque nós estamos falando aqui Do Ford Fusion Rapaziada, é aquele Ford Fusion AWD 4x4 Remapeado Stage 1 Carro de 265 cv Contra quem? Contra o Polo do Hazuki 1.4 Stage 2, que tá andando pra caramba Mano, eu falo pra vocês Que vai ser louco velho Aqui é o seguinte, se o Hazuki der uma dormida pra sair Vai ser difícil de buscar o Fusion Mano, que o Fusionzão tá largando demais Vocês já viram nos vídeos passados aí Contra a Zira E cara, vai ser um negócio assim Que, mano, não sei A gente vai saber, sabe como? Acelerando, rapaziada Então, é o que nós vamos fazer agora Nós vamos pra pista Vamos botar agora Fusion 4x4 4 cilindros, né? Contra o GTS 1.4 E mais um barulho de moto Toma, corte Bora, gurizada, então Vamos pra pista, vamos ver o que vai dar Bora com nós Bora lá, então, rapaziada Puxada entre Ford Fusion Eu tô no Fusion E Hazuki No Polo GTS Vamos lá, gurizada Vamos ver o que vai dar Vai ser top, mano Vamos ver Vamos ver o Fusionzão AWD pulando a frente, hein, gurizada Será que vai pular? Tem que pular, né, velho 4x4 Vamos desligar o ar Não manjo muito essas paradas aqui, não Mas eu acho que é mais ou menos isso aqui Deixa eu baixar esse outro vidro Subir esse Cara, o Fusionzão é máquina, hein, velho Você é louco Que carro top Vamos botar no S Que é o que o dono falou O controle de estar Está desligado Então, terceira buzinada Terceira buzinada Beleza? Eu buzino Tá É o que eu imaginava, mano Pulamos na frente Um monte Vamos ver se o Polo agora Arrem buscando de alta Olha o Polozão vindo, ó Ó, ó, ó Caramba, mano Stage 2 E aqui, Stage 1 Vamos ver o que vai dar lá em cima, rapaziada Vamos ver Vamos ver se vai dar uma freada no Polo agora Na descida Ou se ele vai manter Cara, nós estamos a 210 E o Polo ainda está na frente 220 O Polo ainda está na frente Caramba, velho O que está andando O que está andando Esse Polo, mano 230 nós estamos, rapaziada No Fusion E agora Começa a passar do Polo Ó 235 Aí passa do Polo, rapaziada Aí passa passando também, velho Olha isso 240 Aí o Polo pegou Pegou 250 agora, mano Olha o top speed aí 255 Você é louco Já temos um top speed aí no Fusion Aproveitando para fazer dois conteúdos, velho Que top, mano Você é louco, mano E ó, vou falar uma coisa para vocês, velho O Polo ficou na bota ali, ó No 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 vácuo, velho Você está maluco, mano O que está andando esse Polo do Hazuki, velho Você está doido, guri Caramba, velho O que está andando esse Polo, mano Meu Deus Vamos fazer outro agora, guri Vamos sair da subida aqui agora Para a gente parar aqui Só falta esse trem esquentar Porque da última vez ele esquentou Não deu muito bom Vamos lá Vamos sair da subida Vamos na reta aqui agora Aí Hazuki Que massa, velho Massa, né Porra Vamos lá É, agora ele já deu uma saidona na frente já, velho Vamos ver Vamos ver, rapaziada Vamos ver onde a gente busca agora Ó, agora ele abriu mais Ele saiu bem melhor nessa Nada de vácuo, tá, rapaziada Nada de vácuo Cada um na sua Sei que vocês estão brabo aí De negócio de vácuo Cada um na sua A não ser que ele entre na minha frente Lá no Nos entulhos É, agora o peso, mano Na subida Vai dar uma chorada agora, hein O peso na subida vai dar uma chorada Temperatura do líquido do radiador muito alta Puta E vai matar o carro Não vai deixar o carro andar Certeza que é isso É, voltando agora Largando parado Acho que não vai pegar o O fúzio O O polo não, rapaziada Ainda mais agora tem uma subida É, nós não vai pegar não Essa nós não pegou não É, estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando Mas vai passar longe na frente Deu não Deu não Deu não Pode frear É, mano Agora é o seguinte Esse líquido do radiador aqui Que Vamos ligar esse ar aqui Que me deixou meio que assombrado agora Vamos falar com o Razuck aqui Razuck Ele apitou aqui Que o líquido Líquido de arrefecimento Esquentou E acha que é o remap, né Provavelmente Toma-lhe ponto Hein E agora Onde é que marca A temperatura desse trem Eu liguei o ar O ar vai dar uma refrigerada, né Que ele ativa Outra vintoinha Vamos voltar Vamos voltar Deixa eu ir ali na frente Pra dar uma voltinha devagar Vamos dar uma voltinha devagar aqui, rapaziada Que aí, né Aí dá tempo dele dar uma esfriada Eu liguei o ar também Que aí o ar Acho que ativa outro Outro eletroventilador, né Aí dá uma refrigerada boa nele Vamos devagarzinho Vamos lá Vamos dar mais uma parada Vamos falar com ele pra ir andando Não, vamos parado Vamos parado mesmo Que é melhor Fala Da primeira pra segunda racha O primeiro você acha que o vácuo contribuiu pro fusão passar ou não? Eu não tava no vácuo Eu tava do lado Eu peguei bem Essa hora eu peguei bem pouco o vácuo lateral Que eu mantive o máximo possível aqui do lado Porque agora quando o polo abriu Aí tchau, obrigado É que nessa segunda você vai ver que eu saí meio que ruim Não saí legal Eu mudei uma estratégia É, e você sai na terceira buzinada, tá Que o senhor saiu no finalzinho da segunda É Porque é tipo assim, ó Não adianta sair com o carro encarregado Esse aqui tem ninguém só pra aqui, né Entendeu Ali eu saí com ele meio morto, assim Aham Caminhou melhor, na minha opinião Então vamos lá, de novo Pera aí Bora Olha como que o polo vem vindo, vai De alta É, e agora ele tá patinando menos, ó Olha como que ele já passa passando agora Vamos ver Vamos ver se nós vamos buscar ele de novo, rapaziada Porque eu tô achando o seguinte, mano Como esquentou esse carro aqui Eu tô achando que ele tá perdendo rendimento A central, de certo, deve estar travando alguma coisa Porque olha a distância que ele abriu agora da gente, ó Na primeira puxada Não abriu tanto assim, sabe Aqui nós já tava na bota dele pra passar, ó E agora nós tá meio longe dele Mas eu falo que na descida ali, agora nós pega ele E agora nós estamos de 230 já Ó, agora nós estamos chegando Ó Agora nós passa, rapaziada É, curiosidade Parece que o Hazuco tirou o pé Porque limitou o carro dele Como ele já saiu melhor nessa terceira E já deu a velocidade máxima do carro dele Ele acabou tirando o pé Tirou o pé, freou Que aí não tinha mais o que fazer no carro dele É, ele poderia esperar passar ele, né Mas tá bom Vamos sair agora a quarta puxada, rapaziada Rolando Pra nós ver o que que vai dar Vamos desligar o ar Vamos a 40? Pode ser Então, vamos lá 40 Eu vou falar 3, 2, 1, vai 3, 2, 1, vai 3, 2, 1, vai É, rolando aí é diferente Porque a vantagem dele, mano É o 4x4, né? Pra sair, pra empurrar o carro pra frente Agora rolando Aí não dá não, pai Mas vamos ver se nós vamos buscar ele, rapaziada Não tô no vácuo, tá, rapaziada? Vocês têm que entender Que a imagem que a gente usa da GoPro Aquela imagem que ela é totalmente aberta Então aparenta ser Que das vezes o cara tá na minha frente Mas não tá Eu tô na minha mão e ele tá na dele Entendeu? É, nego, véi Subidona mata o Fusionzão, hein? 4x4 Mata matando Não vai É, a vantagem do Fusion mesmo É só a pulada na frente Que ele dá aí Até os seus 250, 300 metros No máximo Aí depois o Polo, véi Ó, estilinga Que aí também, gurizada É aquele negócio, né, mano? É relação peso-potência, né, velho? Ali nós temos um carro de 1.300, 1.200, não sei E aqui nós temos uma barcona de De quase 1.700, se eu não tô enganado Ó, temperatura do radiador de novo Então pode abandonar Pode abandonar Não deu pra nós Azuki vence mais uma E ele queria trazer o Mini Eu falei, Azuki Os carros que a gente vai levar, nego Não precisa levar o Mini, não Pode levar o Polo mesmo É o Polo do Lucas Aquele Polo ali, rapaziada Não é nem do Azuki É o Polo do Lucas Que é o parceiro dele E... Então eu falei pra ele Não precisa nem trazer o Mini Pode deixar o Polozinho mesmo Que eu acho que o Polozinho Vai dar uma briga massa Zerou, nego Ah? Ah? Ó, meu ferido Acho legal fazer isso em cada Mini Aham Vamos ir devagarzinho Que a gente já para lá É o seguinte Hum Na minha opinião Na descida O Fusion vem Na subida Ele já caga ação Não, é o que eu falei Na subida mata demais Eu achei que o 2.0 da Ford É fraco Fraco, né? Porque qualquer outro 2.0 Não espancaria Sério? Mas sabe o que eu acho Que segura ele, Azuki? Sabe o que eu acho Que segura ele? Atração, mano O 4 morre lá em cima Não tem jeito Ele empurra na frente Você vê que... Então, teria que achar um dianteira Que aí seria massa Eu fiquei sabendo Que é o 2.0 Eu não sabe Mas eu não sabe Sabe o que eu falei É Porque você já avisou Com o Passat 2.0 Aqueles original Aham Andou Andou mesmo Por mais que a tração desce O carro está chipado Sim Você pega um Passat original Daqueles antigos Estou nem falando do meu Que é motor de gol Que tem Você pega um Passat antigo Anda mais com esse carro Do jeito que está aí Do jeito que está, né? Eu falo Você não concorda com isso? Eu também acho Também acho É a minha opinião É Eu também acho É que assim Uma coisa é fato Que nem eu falei A tração também Prejudica um pouco, né? Prejudica um pouco Mas é isso aí, gurizada Esse aí foi O comparativo entre Fusion E Polo 1.4 GTS Entregamos aí pra vocês Esse conteúdo bacana Vocês viram aí que, cara Ou Já bateu o recorde Esse carro aqui, gurizada Não precisa nem fazer O vídeo dele No Top Speed Ele já bateu O recorde do Top Speed 2.55 na baixada Meu guri 2.55 na baixada O bagulho foi louco, mano Gurizada, então é isso aí, mano Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo aí E agora Bora para o próximo comparativo Tchau Caralho, mano 2.55 Tchau